Eu vou lá dizer, eu não vou se mostrar. Você não vai dizer que, ele é aqui, onde você se chama mais gente, que não se chama mais, não, o que você não se chama mais, né? A gente não me af não me afuse com isso. Tem pedido que nós não te achar, assim, que você não me amou. E eu te achar, você vai ter mais um bom trabalho. Eu não te achar isso, faço lá. Querão, quando eu ia te pedir eu não me digo, Um, como fazer isso agora, ainda assim, Ilha do Governo. Você Jenks, Diz ela. Então você tem que saber o que vai acontecer, eu meihnvereira, eu estou fazendo isso agora. Isso décid", eu estou falando aqui, mesmo assim eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui como eu estou vendo aqui, mas eu estou fazendo aqui e eu só conseguia se me Lagardeça, Alamos dizer que o que o que é ? O que é ? Muita qual é ! Ele diz que o que é? Jodem que o que o que é? Cê que o acabou ? Jodem que o que o que é que é? O que é que é? Coran, eighth dívio. O que é? Em pediu? Coran, fourth dívio. O que é ? que sonem ele, que está em torre a naquela hora de você acerir enquanto. Alham, ele está com lhe disse ele. Ele disse que ele disse que ele disse que ele é por um lugar ou não estava, e falava que ele disse que ele estava morto, e disse que ele era autorizada, que ele disse que disse que ele era autorizada, E disse que ele disse ele, o que o meu volante vai ser o cacar com a ter que dizer com que é aquela dettoia, com o ilha mais, com o ilha é uma data lá de maio que vai ser um canto em um marido essa troca no chave, a gente não pode ver se ele não vai ter todas as coisas para quem vai ter pedido se ele não afronta com ele vai ter que deeper com ele como ele se quer dizer e que você faz o meu nome e você quer dizer para quem não faz o cara ele não pode ter mais E não me lembrava que você chegaram de uma alaí e você chegaram com uma alaí. E eu estaria a alaí. Ele o nosso corpo desenho com toda a alma. Ela responde a forma nenhuma ropura que você chegará em uma alaí. mas não é pra que tome a verdadeira, mas em casa, não o que é que... o tipo leitura foi antes de dizer que não é como um cara, todos os seus, todos os que precisam ver como, os que precisam ver como, eles estão em ser um problema, quando estamos mostrando em um e se mantendo um95, um 5%. Umablemente recebido... Os outros gostam de fazer. Isso é verdade, que é um problema, Então, não é mais fácil. Aí são os números de ser. Agora, quando a gente vai falar, que não existe a sua mãe, ou seja, onde ela tinha tanta indigência. Ou seja, a ver quem é o que você tem. Ou a gente vai falar, ou seja, a ver quem é o que faz a sua mãe. Ela diz uma pessoa que diz ela, ela diz que ela diz ela, ela diz ela, ela diz ela, ela diz ela. Ela diz ela, 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 E aí, o que é isso? trabalharem lá no quebra. Vocês estavam percebendo um o ambiente odioso ou souls, quando pão fazer olha o como incrível. Recebendo tudo faça, quando tudo estáando, aquilo aqui estava preindo, masam-se反 Politico o presente, vocês querem contar que os seus estudos do suficiente para saber. Sim. Como disse, eles olham um manual de Oliveira, Eu digo que eu tô em uma vida de uma empresa inteira a empresa que você tem em uma empresa que você tem uma empresa que você tem que fazer. Então, meu tipo de cor, eu não sei se você tem que fazer города ou qualquer coisa que você tem. Então, eu digo que eu estou pensando em que você vai se soube, eu não sei se você deve sair de uma empresa que você tem que fazer a empresa que você tem que fazer. E o que você viu a experiência é uma pessoa que está presente no mundo? Você já vai, não é o que você vê? Você não sabe como ela tem dinheiro, mas não é que você enriquece. Você achou que assim se acerta quando você vê que isso é uma pessoa que está em casa? E aí e o que a gente tem que falar? Quando você não quiser falar assim? Tessa que a gente não responde de nada. Não é o que a gente faz isso? Você consegue fazer isso? Nós vamos com que nós fiquem com Deus. Nós vamos com você. Nós vamos fazer isso Handicado. Mistura para que você deixe um caminho ndem é fixabenha. Uma cidade que você ossia a vidéo nas mãos dos companhias. Sempre respondiu do서도 existe que deixar vindo noительно do mundo. E aí o cara está muito ligado. Ela é cheia de acontecer. O cara é muito importante. O cara é que ele deixou para cá. E assim, ele tinha que ter que colocar o cara da roia. E ele considera que ele estava acostumado à vaca. Ele estava acostumado à vaca. Ele estava acostumado à vaca. Ele estava em casa. Ele estava em casa. Só que a roia arrumou ele. Ele tinha que levar ele. Ele estava acostumado à vaca. Daíramiche. Leula leitura foi99. Ele estava e agradecendo às vaca. É tudo isso. Que queria contar que ele voltou para quê! E ainda, existe grande a dignidade. Sem lacks significa que escullam. Já é lasciar as grande elas. Onel mesmobal. Então, será Inanesha? Você ainda tem uma tranquilidade. se não falam assim, mostrando um tempo, você não consegue ter vontade de fazer um problema, se você não pode Pharoah, é aí isso, não pode nos fazer isso. Agora, se você for um problema, você pode ter descanso, quando você for o homem, você vai fazer uma coisa que você tenha, que você tenha se interesse no meu prato, você pode ter que dividir, você está ali fora de sua defesa do que você está ali, você pode fazer isso aí, você pode pegar, você pode ter que ir atrás de falar, você não pode querer saber como isso, Entonces, oi por favor, quemen, sabe que ovo mais umbringen muito a sombra, e de mim não tem nada, o meu pai não tem nada caro, ele tem um corpo pra dentro de aterr SPIA. E aí, o povo curvado, ele não tem a entrada de umностью e ela procurava, que todo mundo não tem nada, ele não tem a causa. Tudo que o juro, ele não tem nada o seu coraçãoäl, que tudo o seu coração me faz. Se fazer algum dia, o dia com o dia, estava me ligaste, não estava. Ele não estava à casa e eu me dine. Ele não estava a casa. Ele não estava me ligando aqui. Ele disse que ele estava no corpo. Ele disse que ele estava no corpo. Ele estava dizendo que ele estava dizendo que ele estava no corpo. lindo que a pessoa lhe algumas coisas sobre isso. Então, ela está em um ponto de tempo para você. Mas você gosta de bem. Bom, gente, vamos ver esses problemas de isso. Já importa onde você estava, não lembrava-se. Não, não é? Você é um ponto de tempo para você. Você está em que você estou para você. Então, eu vou... Não, eu vou... Essa é uma coisa melhor. Assim, você tem que fazer. ... Eu tenho um pedido, mas é isso que eu quero fazer. Pra mim esta não ter uma pedido, eu mesmo, o professor Dino que não estava louco com esse tipo. Isso eu estava falando, eu tinha um pedido eu que não tinha. Eu estava no meu trabalho, eu estava amando comigo. Eu estava falando, eu estava falando com o baptista e eu estava fogeando. Mas eu não estava ficando com o prínio. Weil quando esta purpose de me afrocar havia a dizer. Torei a casa em muitos amigos de tatu valores. Ai te és el nossoweed muito, não sei eso. A fronteira algo mais distributed nessa amigos. No memory faz parte de fora. No lembro que夕 Melanie está aqui no canal. Vamos Sobrando Amém. Eu não tenho uma ideia, eu não tenho uma ideia, eu tenho um por R.V. Por R.V., a pessoa foi investida, mas além de pouco mais, mas o que não há, ela seale antes da vida, ela é uma coisa mais simples, mas ela se lembra com o povo ela se paga o povo ela se하는데 então, ela se diz Como se mostabear o que a gente tem que se reúne, O que sim? A morte? A morte como se reúne. Ou seja, não há vida. A mente que as pessoas têm deixado... Para que as pessoas terem unido, Para que elas não farem os seus pensamentos, Nesse mundo não fazemos nada, Deja dizer... ...por que ele morra agora, ele morra, ele morra, ele morra, mas, ele morra, ele morra... Mas ele morra, ele morra, mas ele morra, ele morra. Não, não. E aí, a gente, ele morra, ele morra, ele morra, ele morra, Então o João DVI, ele fica na base de salão Agora o que você quer dizer? Esta à base de salão para você Enquanto o próprio é que você já está com vida A gente quer dizer que está, como era o que a gente gostava A gente quer dizer que não tinha nada e eu nunca sabido A gente quer dizer que realmente não tinha nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí